E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo e Trofé Hunters, bando nóis, mais um troféuzinho, agradecendo sempre meus inscritos, pessoal, comenta, compartilha, e deixa aquele like, meu muito, muito obrigado a todos vocês, bando nóis, mais um trofé, um bom trofé, pra nós. Ainda em 21%, o que nós vamos fazer agora? Vou passar umas coisas aqui, umas dicas, é um troféu de boa também, não é Fave com o Tempo, não é, oh, meu Deus, é, involucro endurecido, atinge a uma integridade máxima em 200%, vamos ver. Involucro endurecido. Por que que eu atingi 200% aqui? Pegue tudo que é resina verde, não importa. Ah, eu vou deixar pra pegar depois, eu vou deixar pra não sei o que, ali, ali no meu life, ali, ó, ele não tava em 200%. Ó, ele não tava. Ó. Tá vendo? Meu life ali, ele não tá em 200%. Nem a pau, tá quase, então, pegue tudo o que for, essas resina verde, eu não sei se é resina, cifo, 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 né, pega o cifio, entendeu? Resina grande, pega tudo, aí você vai chegar nessa, em 200%, tá bom? Chegando em 200%, o troféu pipoca, é tranquilo, tá? Eu acho que não dá pra pegar no bioma 1. Porque não tem tanto, porque quando você começa, você não tem tantos, tantas armas, que dá pra você explorar o bioma todo. Né, porque tem, tem resinas que fica no alto, você não consegue chegar, só consegue chegar com a espada, quebrando aqueles arbustos lá, que entra lá pra dentro, pega com a espada, as resinas mais longe, fica no alto, algumas ficam escondidas, você pode passar batida, aí vai ser bem difícil você pegar todas no bioma 1. No bioma 2, fazendo aquele save em nuvem, ou não, mas com o save em nuvem foi muito mais fácil, né, pegar esse troféu, né, você consegue chegar lá e pegar, tá bom? Fazer um save em nuvem, então é bem tranquilo. Mas você não quer utilizar o save, fazer o bioma 1, 2 passando, você vai conseguir chegar nele também, tranquilo, tá bom? Então mais um troféu aí, tranquilão, tá bom? Gostou, comente, compartilhe, deixa aquele like, eu vou ficando por aqui, você fica por aí, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau.